salve rapaziada seja bem-vindos a mais um vídeo de loja faltando pouco tempo para loja atualizar já metralho like para fortalecer quem é novo no canal inscreva e ativa o sininho tem vídeo de loja todo dia gente é sério mesmo vamos bater a meta de 200 likes então metralho like ajuda demais loja atualizada com sucesso aqui no topo olha mano olha a skin que eles trouxe para a loja rapaziada trouxe aí o mike miller o pessoal estava pedindo aí há muito tempo e finalmente vindo para loja é o maicon é tipo do michael jackson michael michael miller aqui está por 1500 a skin dele a mochila dele que é o facão enfiado na abóbora ele que é um assassino épico né para quem conhece ainda a história dos filmes de terror um dos filmes de terror mais top e a faca dele está aqui o pacotão está por 1800 o gesto embutido mano olha o toque aquele toque de suspense eu vou passar rapidinho que é bem provável de tomar o famoso copyright que esse toque é bem distinto mesmo nós temos um envelopamento novo eu vou estar voltando e mostrando para vocês de novo tá pessoal o envelopamento aqui é o estampa felina bem aqui um coloreito por 300 bebecs veio também o pacotão cai skin da renda junto aqui do paradoxo tá aqui junto com a picareta visão picareta bem da hora o pacotão tá por dois mil bebecs a skin da renda separada aí por 1500 paradoxo está por 1500 e a picareta visão aí por 800 bebecs na loja ok veio aqui também na loja em destaque o agente os ossosino ossosino cara aqui mais uma abóbora aí na loja tem nessa versão aqui a abóbora mais tradicional e ela na versão caveira nós temos também um cabeça oca mais uma abóbora topíssima parece o corvo aqui a versão do corvo cabeça de abóbora por 1500 picareta aí dele e o zé abóbora esse aqui é da hora também por 1500 patrulheiro das abóboras gente agora tem muito skin topo de halloween na loja diária dominadora extremamente da temporada 1 forças especiais também da temporada 1 ataque nebuloso também da temporada 1 só coisa hoje na loja diária chuva de banana e pinguinando para vitória esqueci de passar aqui o pé de trás aqui para ser muito rápido tá aí na loja muita coisa continuou como vocês podem estar vendo aqui ó muita coisa de halloween né pessoal aqui pacotão por dinheiro nada mudou mas em destaque mike miller vindo pra loja já deixou sua nota de 0 a 10 não esquece vou comprar a skin dele usar até que faz que é muito importante o apoio de vocês aqui o gesto dele mais uma vez cara muito aquele suspense muito top então é isso aí metralho like gente vamos bater 200 likes nesse vídeo eu agradeço muito o apoio de cada um de um de cada 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 um de